Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos hoje quinta-feira dia 6 de julho quero te acolher aqui no nosso canal para ouvirmos a palavra de Deus e assim cada vez mais evangelizarmos do evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos de 1 a 8 naquele tempo entrando em um barco Jesus atravessou para o outro lado da margem do lago e foi para sua cidade apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico coragem filho os teus pecados estão perdoados então alguns mestres da lei pensaram esse homem está blasfemando mas Jesus conhecendo os pensamentos deles disse porque tem esses maus pensamentos em vossos corações que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda pois bem para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse então ao paralítico levanta-te pega tua cama e vai para tua casa o paralítico então se levantou e foi para sua casa vendo isso a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens palavra da salvação glória a vós senhor muito bem irmãos e irmãs a palavra que acabamos de escutar agora é uma sequência daquilo que nós ouvimos ontem ontem nós ouvimos o evangelho de São Mateus capítulo 8 mais o finalzinho dizendo sobre aquela expulsão que Jesus faz do endemoniado que vai para os porcos e os gadarenos expulsam Jesus de lá e agora Jesus pega um barco e vai para sua cidade e lá então apresentam para ele esse paralítico deitado numa cama e Jesus então perdoa os pecados desse paralítico e aqui começa toda uma confusão porque as pessoas que ali estavam escutando isso vão dizer que Jesus estava blasfemando e para Jesus e Jesus para provar que ele é o filho de Deus porque ele pode perdoar os pecados ele confirma a sua ação dizendo para o paralítico pegas tua cama e anda ou seja o filho do homem tem poder de perdoar e de curar de salvar de libertar então por isso que a palavra que nós escutamos agora faz com que a gente também fique maravilhado como ouvimos a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens ou seja o próprio Jesus Cristo mostrou para os homens que ele tem poder que ele pode fazer que ele pode perdoar então meus irmãos que a palavra de hoje nos ajude a pedir a Jesus Senhor cura-me das minhas paralisias da minha cegueira perdoe os meus pecados para que eu possa caminhar livremente diante da realidade do mundo meu irmão e minha irmã que Deus te abençoe e que a palavra de Deus então seja a luz para você e toda a sua família que você tenha um excelente dia em nome do pai do filho do Espírito Santo amém dá-me a Deus tchau tchau Música 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 Música